Cerrado, muita cachoeira, fauna exótica e um visual espetacular como esse. É isso que você encontra no Vale da Babilônia, aqui na Canastra. Esse é o terceiro episódio da Expedição General Tire. Eu sou o Ricardo Portiolo e estou em São João Batista do Glória, Minas Gerais, para fazer off-road na parte baixa da canastra. Eu preparei um cafezinho aqui porque hoje o dia vai ser longo. Aqui na canastra, todo dia é muito intenso. Tem pó, tem travessia de rio, tem pedra pra caramba. Então você tem que estar pronto para poder encarar tudo isso. Uma coisa típica aqui da canastra é o pó. Ele é quase que um talco e atrapalha demais a visão de quem está pilotando o carro. Além disso, ele também esconde os buracos. Eu vou parar o carro aqui e mostrar isso de perto. Aqui é uma vala só e onde passou o caminhão já está afundado. A mesma vala ali onde não tem marca de roda, parece que não é buraco nenhum. Então esse é o perigo aqui na canastra. Achar que o chão é liso porque está coberto por esse pó fino e acabar caindo num buraco ou numa erosão e danificar o carro. Achar que o chão é liso. Subidas íngremes, erosões e muita pedra solta são símbolos aqui da Babilônia. Para isso é importante ter um pneu forte, para evitar que rasgue na lateral. Tem muita pedra lascada e para ter aderência num terreno como esse, tem que baixar a pressão do pneu, o que forma uma barriga aqui. E é nessa hora que corre o risco de rasgar. Para isso eu estou usando o General Grabber X3, um pneu mud, mas que está com um desempenho excelente aqui nesse ambiente seco. Esses blocos de proteção na lateral são justamente para evitar rasgo em pedras. Então aqui a borracha é bem mais resistente, com parede, com várias camadas de lona, que evitam o rasgo. Então dá segurança na hora de baixar o pneu e usar a tração que é necessário aqui. O legal da Canastra são os extremos. A gente pilota o dia inteiro no pó, no calor, e encontra pelo caminho cachoeiras como essa daqui, para poder se refrescar, recarregar a energia e continuar o caminho. Cada vez que eu venho, eu entro por algum lugar e passo nesses lugares famosos, ou saio em outro, nunca se repete. Os caminhos são praticamente infinitos. A possibilidade de combinações de trilha e de passeios que dá para fazer, quase infinito. Depois de um dia inteiro de off-road, terminei aqui em São Roque de Minas. Vim curioso aqui no Capim Canastra, provar um pouco da comida mineira e o premiado queijo que eles produzem aqui. Eu ouvi falar muito bem do seu queijo e tive que vir aqui para conferir. A diferença dele para os outros queijos é que ele é feito no terroir da Canastra e isso imprime uma identidade muito forte nos produtos. Você falou que ele é premiado. Que prêmio foi esse que ele ganhou? Tem um concurso que se chama Mundial de Fromage, na França, que ocorre a cada dois anos. e ele foi para a mesa final e a gente teve a honra de conquistar uma medalha. Podemos provar o queijo? Fica à vontade aí. Serra da Canastra é isso. Natureza, off-road e gastronomia incrível. Por isso que um dia só é muito pouco. Então se liga que tem muito mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.